Música E bora! A partir de agora nós falamos aqui, direto no Campinas Hall, na cidade de Campinas Pra continuar com vocês, a primeira edição de 2010 do Vivo Pocket Show Um projeto muito legal da Vivo que, já há alguns anos, apresenta os principais nomes da música brasileira De diversos estilos, shows exclusivos Eduardo Pina tá aqui, cuida do varejo da Vivo Mais um, e a molecada fica louca com o Ristate Fica louca, né? É o terceiro ano consecutivo Esse ano são mais quatro shows que nós temos E, de novo, eu te digo, a gente só tá devolvendo ao público o que ele nos dá Né? Esse carinho com a Vivo A empresa líder de mercado Queria que você passasse, a gente conversou a última vez, já faz alguns meses Eu queria que você me atualizasse dos números da Vivo Continua sendo a primeira, obviamente Obviamente, nós voltamos pra casa dos 30% de market share no Brasil Estamos com 30,12% de market share Com 54 milhões de clientes A maior base instalada Né? Nós temos, dentro do estado de São Paulo, a maior cobertura GSM A melhor cobertura 3G E é isso Temos muito pra dar É legal que a Vivo, com essas ações que eles fazem Como o Vivo Focus Show, por exemplo Devolve pros seus clientes, enfim Um pouco do que os clientes dão pra Vivo o ano inteiro Porque pra estar aqui hoje, explica a mecânica A pessoa teria que comprar na C&A ou trocar o seu aparelho celular O plano, enfim E ganhavam o ingresso como brinde Isso O pessoal que tá aqui, eles não compraram ingressos, né? Então nós fazemos uma mecânica junto com as lojas, incentivando as vendas O pessoal que compra um celular e faz uma recarga mínima Eles pegam um ou dois ingressos, depende do show E estão aqui compartilhando com a gente do Restart Que é uma banda aí que tá alavancando aí no mercado Direto do YouTube É engraçado que a Vivo já trouxe vários nomes da música Mas nos últimos meses, nas últimas edições Tem trazido os fenômenos da internet Já teve a banda Cine aqui Eles fizeram, já passou também Já passou um monte de bandas Tem muita coisa nova que vai chegar Vocês podem ter certeza Porque a Vivo é uma empresa antenada É uma empresa pujante E é isso Vamos trazer pra Campinas Vamos trazer pra região Aquilo que ela nos traz Que são os clientes Que é a liderança de mercado E eu gostaria de dizer Que a Vivo, ela respeita o cliente E não é à toa que nós temos aí as melhores notas Nos índices da Anatel E não somos nós que estamos dizendo É a Anatel, que é o órgão do governo especializado Os melhores índices aí Atendimento ao cliente É o que mais respeita o cliente Dentro de todas as operadoras de telefonia Exatamente E com a distância larga Pro segundo lugar Vivo Pocket Show Restart Atração de hoje Simbora Continuando então nosso passeio O primeiro Vivo Pocket Show do ano Restart Tá curtindo com a gente Tiago Lopes conosco Marketing Regional da Vivo Primeiro de muitos Que vão acontecer durante o ano E é só a primeira ação da Vivo É realmente A gente tem aí Mais cinco Mais quatro Além desses Pra acontecer Nós estamos com um planejamento Bem consistente De eventos pra esse ano E vem muita coisa interessante E boa por aí É legal essa interação Que a Vivo tem Com cada região Onde ela está Que é o Brasil inteiro Cada região tem sua peculiaridade E a Vivo tá sempre presente Isso é importante Sim, a gente tá sempre querendo Cada vez mais levar Conexão Como nenhuma outra Para os nossos clientes E parceiros Pra que eles possam Usufruir E ter condições melhores De poder trabalhar Se divertir E tá sempre antenado No que tá acontecendo O legal que a essa ação A gente já conversou um pouco antes Era Existe um compra e ganho Nas lojas da C&A Com serviços da Vivo Enfim Mas tinha mais coisa também Sim Esse ano a gente tá inovando Nós tivemos Através do nosso www.vivoseleção.com.br Um dos ouvintes Da Educador E também clientes Da Vivo e C&A Poderiam acessar Esse site Se cadastrar Montar o seu avatar E concorrer A ingressos Pra curtir Esse show exclusivo E a promoção da Copa A Copa tá chegando E a Vivo tá uma promoção Muito legal Pra participar Tem que entrar no site É isso? Isso Nesse mesmo site As pessoas estão concorrendo A viagens Pra África do Sul Alguns iPhones E também camisetas Da Seleção Oficial www.euvivoseleção.com.br Restart Confere aí Fechando então o primeiro Vivo Pocket Show do ano Atração da noite Restart Direto Do Colégio João XXIII É isso mesmo? Olha! Ficou com uma denúncia aqui Eu tenho a casa do sesbe Puta! Buscaram no fundo do baú Será que pegaram Nossas advertências Essas presidências Essa do colégio Foi a primeira vez Que alguém acerta O colégio Foi o colégio João XXIII No fundo do baú Uma denúncia das frias Até hoje Lá rapaz Precisa acertar Irmã Desculpa aí Eu juro que eu não causo mais Agora eu ando com a calça Um pouquinho mais alta Também Que antes vocês brigavam Por causa da calça baixa A gente não tem mais piercing Agora né Tirei os piercings Tá um brinco Tá fácil hein? Vou contar um pouco dessa história Vocês vieram já num novo formato de banda Da música brasileira Que é uma tendência Não tem como escapar né? A gente pô A galera vem se digitalizando né? Cada vez mais E a internet foi muito boa pra gente Por causa disso A gente gravou 5 músicas E lançou no MySpace Pô vamos naquela A gente só tem a gente A gente pensava assim Então vamos divulgar Até a gente conseguir uma galera E pô Um passar pro outro A gente precisa da ajuda da galera Mas a gente só tem a gente E foi essa força aí Do mundo digital Que ajudou a gente E eles vieram com uma pegada É o Happy Rock? É isso? É a gente Quando a gente criou a banda A gente falou Pô Se a gente não se der um nome A galera vai acabar jogando a gente Em algum saco qualquer Que talvez não seja legal Junto com um monte de gente É E pode ser o emo Ou alguma coisa que vire pejorativa A gente falou Pô Então vamos criar um nome Pra gente A gente já chega com o nome Se a galera perguntar A gente criou o Happy Rock Que é o Rock Feliz Que tem a ver com as nossas letras Com o jeito de a gente se vestir Mesmo ele estando mais de preto Mas olha a calça Eles estão muito caretas Olha a calça dele ali Tá ligada na tomada A estampa é colorida Mas o lance da roupa Chamou muita atenção Porque até então A moçada andava mais tranquila Agora acho que a gente Tá perdendo a vergonha De usar Com a parada colorida Todo mundo é esse cara Vê se um cara desse Na padaria Comprou um pão Nossa senhora O português vai ficar louco É um vagalume É Eu vou perguntar pro Koba Se ele usa pilha na calça Com certeza né E é você que cuida Da parte visual da banda Não é isso? Mais ou menos A gente acabou criando Uma loja nossa Que a gente vende As roupas que a gente usa E tem camisetas da gente Então assim Eu que desenho Junto com os meninos A gente produz E aí a galera pode comprar Essas roupas que a gente usa Essas roupas mais coloridas Do jeito que a gente usa Mas tudo a gente que faz A gente que tem as ideias E cria Isso que é legal Acho que dá mais Verdade né Pra coisa Isso é bom Próxima parada Tem um multishow rolando aí Que a moçada pode entrar E dar uma força né Pô por favor né Quem puder entrar E votar na gente aí A gente tá avisando Revelação Mas entra lá E vota tudo Que você achar Que legal A Restart ganhar Pode votar lá Tem melhor clipe Melhor música Artista e revelação Melhor cantor Tem tudo lá Daí pô Dá uma forcinha pra gente Passa tarde lá Pô Ajuda Vocês vão ser Recompensados A gente vai fazer Promoção E brincadeiras aí Se a gente ganhar Essa parada Valeu Obrigado Boa sorte Valeu Moçada Boa sorte Parabéns Momentos finais Viva o Pocket Show Restart Confere aí E hoje Sei 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 importa mais Porque não vai 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 Voltar Atrás O que Estou Em mim E não vou Voltar E tentar Entender O que aconteceu Vai acontecer Na história Teve um fim Vai E aí E aí É